Drift, né? Eu vou morrer! Vamos ver Jordan! Jordan Show! Dá pra dar uma engasgada logo! Fala ali, Cardoso! Tá melhor, né, Gu? Tô noventa por cento, nego! Tô noventa por centinho, vai! Tô noventa por centinho de bondade hoje! Entendeu? Humilde! Vai começar o show do Jordan! O que? Faz barulho, caralho! Tá chorando... Tá homem! Eu vou te ver... Se você tem um... Sabe, geral? Faz barulho nessa porra, caralho! Bora botar energia nessa porra, caralho! Porra! Muito obrigado, porra! Caralho! Que energia boa da porra! Que você tá passando... Pode parar o som, meu irmão! Pode parar! Cambai de falciano! Boa noite, vocês são bem? Tô no mundo bem? Tá suave, meu irmão? Tá tranquilo? Vem com a loura aí, né? Tô falando um cun de lá ainda, viu, meu irmão? Vem com a loura aí, né? É, tô falando um cun de lá ainda, viu, meu irmão? Que as vezes o cara é ansioso, né, meu? Vou fazer o quê? Tô falando com o cara lá atrás, ele é... É isso aí mesmo, mano! E aí, meu irmão, você tá bem como é seu nome? Porra, deixa o cara sem graça, mano! Pera! Pera! Aham! Pera! Pera! A menina tá assim, eu não sei não, eu não sei não das coisas, não! Tá bem, né, como é seu nome? Tá até com medo de falar o nome, né? A menina aí, eu acho que é Andressa. Andressa, é, 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 é o quê? Dele? Esposa? Ela tá com mais certeza que você, né, gão? Que bom que vocês vieram! Muito obrigado por ter vindo no YouTube! Já botou tudo aquilo de lento ali, viu? Negocinho de... Tá ligado? Fogado! Pulou! Ali, e porra, o Jordan já... Denunciou! Fica lá todo dia vendo as histórias! Ai, caralho, eu não posso rir não, mano, é que dói! Às vezes é foda, né, meu irmão? Dói o peito! Porra, bota 40 histórias, a pessoa perder esse tempo e vem de tá metendo! Eu vou deixar ele tá metendo pra ver a história de ninguém! Mas que bom que vocês vieram! Muito obrigado pela moral... Alguém escorregou, porra! Que boa noite, meu irmão! Valeu! Feliz pela sua recuperação do Goa! Obrigado! Porra, aqui vai falar comigo, viu, porra! Falar comigo vai ser maior onda sua, meu irmão! Como é seu nome? José? Namorada? Tudo bem, nega? Como é seu nome? Juliane tá assim, meu Deus, ele me mata de... Se ficasse com o braço do caralho aí, ninguém tinha vindo a gente! Tudo bem? Tudo bem? Casal também bonito, casal bonito, graças a Deus! Vou dizer pra você, meu irmão, você me conhece da onde? Youtube, viu lá no Youtube, você é da onde? Maceió? Pô, tô doido pra ir em Maceió! Pô, tô doido pra ir em Maceió! Dizem que lá é um calor da porra, né? A maconha lá é boa, né? A gente tem que saber as coisas que pã, né? Eu sei porque eu... Eu não sei vocês quando vocês viagem, tá ligado? Mas eu quando viagem eu procuro saber de umas coisas que é importante pra minha sobrevivência! Entendeu? Eu quero ir pra Maceió, tá até marcado, meu irmão! O que é? A maconha? Ele já falou isso aí! E a cor da viatura do estado! A cor da viatura lá em Maceió, você só viu! A cor da viatura lá em Maceió, você só viu! Quer pra eu entender? A cor da viatura! Tem que entender! Aqui eu já sei o diabo, já sei o diabo, já sei o diabo! Fala comigo! Ou você vai zerar ainda Dark Souls até o final do ano? E a colonoscopia não zera não? Esse papo tá lá, mano! Depois a gente resolve essa parada aí, entendeu? Ainda falta três meses! Quatro meses! Ainda falta! Não, dois... Ih, falta dois meses, mano! Caramba, fodeu! Falta dois meses, pô! Meu Deus! Entendeu? Outro dia eu virei a rua e vi só piscando! O baseado entre os dedos do cu falando, eu vou soltar, hein! Falei, ali é os homens! Os caras, rapaz, nem não! Eu falei, é, eu já peguei o baseado e eu já... Quando eu virei a porra de novo, não era a que cuidava do trânsito, eu fiquei puto! Falei, se fosse na Bahia, eu não ia perder esse baseado! Que bom, meu irmão, que cê veio de Maceió, veio só pra cá pra cê... Foi cê que mandou um salve? Caralho, que falou que ia tirar uma foto! Não vai, não! É mentira! É mentira! Seria uma sacanagem da porra, né? O cara quer tirar foda? Se foder, viado, vai não! Sacanagem, né, velho? Que porra! Mas que bom, minha casa tá cheia, clima gostoso da porra! Pega mais gente, tudo bem, negona? Tá com o nego aí? Tá com o nego! Ela toda... Tá com o nego suave, meu irmão? Como é seu nome, nega? Aham! Como? Tatiana e o seu, meu irmão? Leandro? E o Leandro? Essa é a... Imagina esse negão cantando essa porra no seu ouvido, Tatiana? Oh, arrepia toda a porra, viu, velho? Cê não conhece da onde? Do YouTube também? Viu o vídeo? Qual foi o vídeo que cê viu? Todos, todos assim. Mas o primeiro, tem um primeiro. Qual era? Da Rita. Alguém escorregou o prazer. Da Rita. Acho que o primeiro que a gente viu dele foi o do cabeção, não foi? Cabeça de... Como é que é o nome? De o Speedio? Como é que é o nome da cabeça, gente? Alguém escorregou o prazer. Alistair. Alistair, Alistair. Alistair, Alistair. Primeiro que outro dia eu perguntei no show. Eu falei, meu irmão, como é seu nome? O cara Paulo, velho. Eu falei, cê é da onde aqui? Ele, rapaz, eu sou daqui mesmo. Agora eu vou dizer pra vocês, negão, minha vida tá uma desgraça. Eu falei, no meio do show, hein, irmão. Ninguém lhe perguntou, não. Ele falou, rapaz, minha mãe no hospital, boleto pra pagar, meu filho pedindo dinheiro. Pixi, 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 minha pica, porra. Eu falei, no meio do show ficou um climão da porra. E eu falei, cê tá fudido então, irmão. Que porra é essa? É bom saber, tá ligado? Eu tô querendo saber de onde é que são as pessoas. Que pan, tá ligado? Tão vindo assistir o show, tudo bem? Agora tá rindo demais. Tudo bem? Alguém escorregou o prazer. O namorado dela do Lamarildo dela tá assim mesmo, cara. O cara nem falou nada aí, mano. Suave, irmão, como é seu nome? O seu nome? Leandro também? Leandro tava saindo legal em 83, né? 83 é foda, né, negão. Aí o cara falou, cê é maluco, rapaz. Me respeita que eu sou mais novo. Como é seu nome, negona? Aline? Marido? Também? Coisa boa, né? Só Paulo... que resolveu palmitar hoje. Só Paulo. Paulo tá assim, rapaz, não sei de nada não, pô. Eu achei... Achei que aqui a galera nem ligava aqui, pô. Isso vai mesmo. O importante é ser feliz, né, não, Paulo? A branquinha de Paulo tá... Não, não tô entendendo você. Que a gente é feliz, querido. Brincadeira, brincadeira. Às vezes ela não tá nem entendendo, porque é branca ainda a gente... Caralho... Às vezes nem mora pra pegar as coisas. Eu gosto que quando começa a falar de branco, o branco tá assim. Eu sabia que não era pra vir no show desse cara. Porra de mim? Porra! Porra nenhuma. Clima bom entre a gente. Eu já fui casado. Eu já fui casado. Quem aqui é casado? Casado? Aí, ó. Tá feliz, meu irmão? Casamento? Eu perguntei, tá feliz? A moça, eu falei, ei, 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 ei. Porra nenhuma. Tá feliz, meu irmão? Tá casado? Tá bem? É bom. Quem mais é casado? Quem mais é casado? Casado, meu irmão? Feliz, tranquilo, né, com a moça? A moça tá assim, é, não sei, aham. Já fui casado, velho, já fui casado. Quem já foi casado, hoje tá solteirão, tá na pista, tá de quebradinha. Entendeu? Tá todo mundo na pista, é isso aí mesmo. É bom separar, tá ligado? Eu sou separado. Imagina, eu fui casado e meu casamento foi muito bom. Eu nunca falo mal do meu casamento. Ah, Jordan, você foi casado, foi uma bosta. Não, foi maravilhoso. Eu encontrei uma mulher maravilhosa, tá ligado? Que é Carolina, mãe dos meus filhos. Ela é uma mulher maravilhosa. Eu encontrei na minha caminhada uma mulher muito foda. Que não importa onde eu vá. Quando eu vou fazer o meu solo e eu faço essa piada, eu peço que toda a plateia bata palma pra ela o quanto que é a importância que ela tem na minha carreira. Por favor, batam palma pra Carolina. A gente tem dois filhos, né, velho? É muito importante que você mantenha uma boa relação com uma pessoa que fez as coisas que você mais ama, que são os meus filhos no caso. A gente tem uma boa relação. E aí todo mundo às vezes pergunta assim, Jordan, por que você mantém uma boa relação com Carolina desse jeito assim? Eu falo, rapaz, eu nunca sei quando é que eu vou atrasar a pensão. É importante ser amigo, entendeu? Amigo na merda do que inimigo na merda. E é doido, tá ligado? Porque, porra, eu conheço Carolina assim, porra gente, se conhecer eu fico um tempo junto. E a gente tem essa amizade de verdade e ela me libera a casa dela pra eu ficar com meus filhos. Eu fico lá com meus filhos. É doideira que eu vou pra ficar com meus filhos, tá ligado? E aí, porra, ela me largou lá um dia. Tuiu lá de quebradinha. Aí peguei meu filho, tava só eu, meu filho e minha filha. Olhei pra meu filho e falei, filho, bora que o pai vai dar banho em você primeiro. Depois dá na sua irmã. Meu filho olhou pra mim e falou, não vai não, pai. Não vai não. Falei, mas não vou por quê? Ele falou, você vai ver minha rola? Eu na hora, eu falei, rapaz, foi eu que fiz a rola. Falei, vá, menino tá crescendo, né? Menino tá crescendo. O dia o menino tá assim, né? Vai tomar seu banho. Tomou banho, voltou. Eu fiz igual a minha avó fazia. Eu falei, deixa eu ver se o pé tá coludo. Deixa eu ver se tá coludo. Ninguém, vó, não faz isso com vocês não, né? Esquece essa parte, aí vai. Aí, blá, eu peguei minha criança, né? Peguei mel, botei minha filha no banheiro. Vamos tomar banho. Dei banho nela, pam, 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 voltei. Falei, vou pentear o cabelo dela. E aí eu vou dizer pra você, você que tá com sua preta aí, eu vou dar um recado pra você, meu irmão. Valorize. Valorize a preta que faz o baby hair aqui, ó. Você vê? Você vê? Gritou o bonde do baby hair? Você que tá com a mulher que não valoriza o baby hair, ela faz essa porra com as covas de dente dela mesmo. Salve, rato, PMJ. E a minha menina falou, seu cu que eu faço com a minha escola. Valeu, comece por favor. Baby hair é um negócio difícil, não é? É fora, né, meu irmão? Os caras tão falando, baby hair é o quê? O negócio é o quê? Eu não tô entendendo, não. O negócio é o quê? Peguei minha filha, pá, comecei a fazer o baby hair, demorei pouco, três horas e meia, passou rápido. Fiz um, fiz dois, fiz três, daquele jeitão. Falei, vou pegar e vou botar agora o rabo de cavalo, que é pra puxar aí. Pijão? Né? E dá o saco-lavão, que é pra deixar o rabo de cavalo. E minha filha, ela é toda assim, né? Ela falou, eu quero esticadinho, viu, pai? Falei, o pai não tá sabendo nem prender direito, vambora. Aí, porra, botei assim, põe e falei, tem que procurar um pente. Eu tava na casa de Carolina. Lá tem uma sala que é onde ela trabalha e onde ela guarda os bagulhos dela, maquiagem, a porra toda. Lugar que tem maquiagem vai ter pente. Falei, vou lá procurar. E a menina tá falando, não, não, não. Aí a menina falou, não, não, lá não tem pente, não. Eu acreditei que tinha pente. Eu fui lá ver pente. Tinha só uma bolsa. Botei a mão dentro da bolsa. Procurei. Quando eu apertei. Falei, isso aqui não é pente, não. Falei, quem tá penteando isso aqui? O que, rinoceronte? O que, rinoceronte? O que? Pior que eu falava, mas eu não parava de apertar. E aí, apertando aqui, eu falei, rapaz, me tirei a mão, né, negão? Falei, rapaz, que pente grosso da desgraça aí. Falei. Falei, meu peito assim. Falei, meu peito assim. Falei, rapaz, que pente virudo da porra, rapaz. Eu aí peguei. Tinha uma luz de contra minha assim, eu segurei o pente, né? Mas passou mal. Vou dizer pra você, rapaz, quando eu puxei aquela porra da bolsa, que eu destampei uma senhora de uma chibata, meu irmão. Eu juro pra você, tinha uma luz de contra assim, ó. Calma aí, caraca. Tá doendo meu peito, mano. Tá doendo, gente. Ai, desgraça. Eu vou morrer. Amanhã, porra. Porra, amanhã, youtuber morre. Vendo o show do Jordan no YouTube. Calma aí. Porra, dói, chat. Dói, mano. Calma aí. Deixa eu tomar um show. Porra da bomba. Alguém escorregou. Abriu os broncos. Abriu os broncos. E a ratão vai voltar como o fino do fino. Eu tenho que ficar aí vivo primeiro, pra depois voltar com a desgra... Desgra... Desquido do fino aí. YouTube morre por causa de chibata não. Qual foi, Luiz? Tava louco. Na sombra a pica tava assim, ó. Porra, não dá, mano. Na sombra a pica tava assim. Eu juro pra vocês, tinha uma luz de contra assim, ó. Na sombra a pica tava assim, ó. Juro pra vocês. E eu com a chibata na mão assim, eu falei... Rapaz, que mangue da porra é esse, rapaz? Rapaz, que mangueu aguada disso, cara? E eu com aquela porra na mão, meio torta assim, a porra, né, velho? Eu olhando falando, rapaz, que rola torta da mãe. E ela grande, eu falando, rapaz, agora eu entendi que a gente separou, porra. E o pior que eu pensava assim, eu falava, rapaz, eu tinha separado também, viu, moleque? Uma rola torta assim, rapaz, que treta. Às vezes eu tenho uns comentários que, às vezes, eu vou abrir minha intimidade pra vocês. Como é que eu posso dizer? Meu manguaguá... Meu manguaguá, ele dá uma entortada pra direita. Aí, outro dia, eu fiquei com a moça, ela que repara as coisas, né? Ela falou, menino, eu reparo em tudo, eu. Eu falei, é mesmo, nega? Ela falou, é, reparei um negócio em você. Eu falei, o quê? Rapaz, seu pau é... Seu pau é tortinho, meu amigo. E eu olhando no meu bala, falou, porra aí lê a todos! Ah, eis... Ai, 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 ai. Ai, 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 caralho. Ai que merda! Alguém escorregou brei. Ai, porra! Não dá, mãe. Aí ela falou assim, rapaz, parece um bombeirão. E eu já todo sem graça, já ela falou assim, ó. Seu bom, assim. O bom dele tem esse tortinho é quem tá fazendo drift, né? Eu vou morrer. Filha da puta! Esse realmente é um pau walker. Porra! Eu vou morrer. Meu Deus do céu, mano. Filha da puta, rapaz. Como é que vai ter um negócio desse do drift? Mano, eu adoro baiano. Puta que pariu, véi. Ai, baiano, Bahia. Um dia eu quero te conhecer muito. Negócio com você, eu falei o quê? Rapaz, seu pau é... Seu pau é... Seu pau é tordinho, meu irmão. E eu olhando no meu pau, falando, meu pai, nem é tordinho. Aí ela falou assim... Seu pai parece um bombeirão, meu irmão. Alguém se tordeu? E eu já todo sem graça já. E ela falou assim, ó... Seu pau é que... Alguém escorregou o crime. O bom dele tem que ser tortinho é que ele tá fazendo drift, né? Que coisa horrorosa. E eu aí, porra, meu irmão. Com aquela rola aqui. Eu olhando e pensando, rapaz, que mangro agora vou fazer? O que é isso aqui? Aí começou a botar uma curiosidade em mim, porra. Alguém reescorregou o crime. Aí eu olhando assim, olhei o pau forte. Eu não tô aguentando, velho. Eu te olhei na cara do pau, velho. Eu te olhei na cara do pau. Eu juro pra você que dava pra ver o pau olhar pra mim e falar... Loflá, eu falei Loflá é o caralho. O que é Loflá? Eu não sei. Eu olhando o pau aqui e a curiosidade batendo, né? Falei, rapaz, velho. Falei, rapaz. Aí eu, porra, mas que porra é essa? E o pau, porra. Bilugão. Aí eu falei... Aí a curiosidade foi batendo mais, né? Aí eu falei, rapaz, vou fazer o quê? Falei, porra. É isso aí, gente? Aí eu falei... Obrigado.